Rede Informave Televisão O Senhor Sempre morará E temer-nos Diante Ao vosso amor De verdade Ao são De verdade Vem sobre mim Para curar Vem sobre a filha De ciência Ao imediatur De verdade A remédia De verdade Vem sobre mim Para curar Vem sobre a filha De ciência Vem Deus A nossa Deus 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 Minha vida é o que eu fiz Há um bacto em time de arte Há um santo em time de arte Vem sobre mim para curar Vem sobre a vida de ciência Há um médico em time de arte A remédia em time de arte Vem sobre mim para curar Vem sobre a vida de ciência Há um bacto em time de arte Há um santo em time de arte Vem sobre mim para curar Vem sobre a vida de ciência Vem sobre a vida de ciência Há um santo em time de arte Vem sobre a vida de ciência 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 Vem sobre a vida de ciência